Impedido, agora sim, não tem impedimento, o Renan saiu por baixo pra fazer o corte. Que a todo custo se mantém invicto, né? Bateu o recorde do Tafarel. E armou o contra-ataque, Arley pintou o primeiro, bateu! Gol! E Arley, pro Internacional! Vai se defender do jeito que dá o Fortaleza, Alex, levantou! Gol! Índio, pro Internacional! Olha o Fernandão na frente, pra o Alex, pintou o terceiro, ele bateu! Gol! Alex, pro Internacional!